Capítulo 4, não entre em pânico Capítulo 4, não entre em pânico Capítulo 5, não entre em pânico Capítulo 5, tinha outro Einsatz Capítulo 5, não entre em pânico Capítulo 5 e Olcott Capítulo 7, não entre em pânico em cima de mim eu acho que era um urso se fosse um osso teria sido esmagado eu achava que não tinha osso por aqui a porra olha isso é uma infecção é que tá se espalhando isso fazer pressão faz né acho que pode ser que seja bom o jogo tá bem bonito em tudo bem tá bem bonito que não é que não é que se volta para que estão 5 é melhor amputar arranca antes que a infecção se estrange o quê é desconcertado porque frustrado você idiota aí mano desconcertado porque qual o sentido disso sei lá cara olha aquele troço preto que o que você acha que é eu tenho cara de médico e bem é se um lobisomem te morde se você arrancar a parte você não vê infectado acho que depende muito do filme que tá abordando isso não é pessoal a chamar chama né acho que é algum amigo nosso eu sei já eu acho é de fudê mano mano não dá para tirar nos abertos sem ver velho não dá né muita burrice cara não não vou tirar mano se for um deles eu mato eles não vou tirar não porque se vier para para cima a gente tem um monte de cara aqui é só matar né e já foi embora e é é melhor correr é corajoso e tá bom então e para o chale agora parece uma boa ideia eu acho que eu não vou tirar não não atira eu acho que é um amigo nosso mano machucado olha olha a merda eu ia matar o maluco pessoal o que aconteceu com você preocupado cadê a emma eu acho que se eu ficar preocupado eu vou acusar ele vou fazer um questionamento o que aconteceu você é verdade tá então é como eu tava dizendo eu ouvi a abe gritando e vim correndo vim mais rápido que eu pude lá do lago é aí do nada de repente eu pisei numa armadilha de caça sei lá tá parecia uma armadilha de caçador caçadores falei que eram caçadores aquela merda me puxou pela perna e eu fiquei pendurado na árvore aí eu tava pendurado quase pelado e aí um cara chegou com uma machete e me encarou e me olhou bem nos olhos mas eu dei uma lição nele e deu fora de lá a gente tem que levar a abe e o nick para o chão de falar que ele jogou sangue na sua cara concordo coberto de eu espero que seja geléia de morango então não acho que é sangue mesmo tinha um cara lá com uma parecia uma garrafa sei lá é uma história muito complicada tá não é super bizarro mesmo é última vez que eu vou mexer no brilho tal prometo isso é porque cara não muda nada achei muito estranho eu topei tudo aqui basicamente e olha peraí o brilho hdr aqui ó eu vou topar o brilho galera deixa em 900 acho que eu vou topar tudo porque eu não ajudo em quase nada mano tá ligado olha dá uma olhada o jogo é extremamente escuro mas vamos deixar no máximo meu deus eu não acredito que eu ainda não contei pra vocês caralho eu vi um corpo no lago tipo morto não corpo vivo era só um dos caras do time de natação universitária ele se perdeu durante o treino é claro que tava morto imbecil tá bom não é sério eu vi talvez seja um dos monitores que nunca apareceram mas eu não tenho certeza porque tava todo inchado e nojento tem alguma coisa errada eu tenho que achar emma não peraí aí eu tenho que fazer isso tá lá é perigoso que vai proteger a biunique tá mas eu tenho que salvar emma ela tá sozinha você nem sabe se ela tá em perigo você não sabe se você tá em perigo tá tentando me deixar puto é eu tô tentando salvar minha namorada seu cuzão é eu acho que ela não é sua namorada cara soltar não vou soltar não vou soltar não esses caras são muito infantis vai vai se fuder mano porra ficamos com isso e que habitam feridos precisamos de proteção tem alguém por aqui foi mal que palhaçada e ela tá bem se ela tiver na ilha ela já deve estar bem mano vocês vão se separar meu deus de novo o capitão execução não valeu deve ter outro bote perto da tirolesa enfim eu consigo chegar na ilha se for por lá e temos que voltar para o meu chalé consegui ajuda meu deus mano que não consegue nem andar eu tive uma ideia 943 emma a gente votou pra emma aqui então beleza aqui vai uma charada quem tem dois polegares dando isso deixa eu fazer um experimento aqui o jogo é meu só uma coisa eu não vou mexer mais em brilho mas eu tô pra o hdr se eu diminuir os de cima e deixar o de baixo muito alto será que faz alguma diferença não muda porra nenhum então faz o seguinte vou deixar tudo no máximo e não vamos mexer mais em brilho tá agora é sério não vou mexer mais não é vambora mano youtuber é uma raça aqui nossa que lua bonita mano tá eu vou ser sincera do nada eu vim pra essa ilhazinha estranha tô totalmente sozinha e basicamente não tenho que mostrar pra vocês então olha tão vendo aquela casa na árvore eu vou lá pra ver se eu consigo mostrar um pouquinho da beleza dessa paisagem é o seguinte não que eu queira voltar eu não quero mas mesmo se eu quisesse eu não posso porque senão vou ficar parecendo carente foi ele que me surtou para começo de conversa cara desculpa tô falando demais desabafando que se foda vamos lá vamos a casa da árvore exploradores tá a gente tá aqui não dá pra voltar será que tem alguma coisa pra cá eu acho que não vamos seguir tô conseguindo chegar melhor né porque a janela tava refletindo muito a luz da minha sala aqui cara por aí deve ter algumas cartas de taruta essa ilha é tipo uma parte da pedreira que não foi escavado e voltou seu mas eu não vou focar nisso não vamos jogar logo bem legal né olha só quando eu era pequena eu achava que as ilhas meio que flutuavam na água tipo um colchão de ar mas agora que eu tô mais velha e sábia eu sei que as coisas nem sempre são o que parecem tipo quando eu achei que só ia ter um lanço de verão de boa e aí acabei virando a babá de um cara super crianção que tá tudo triste porque eu não quero ter um compromisso e ficar trocando cartas de amor todo santo dia e já que estamos falando disso tudo bem a gente fala disso né porque porque eu tenho que explicar os meus sentimentos se foi ele que ficou todo blu sobre o assunto tipo a olha uma divergência quer dizer uma bifurcação na estrada perfeito aqui vai uma pergunta será que eu tomo uma atitude madura e só esqueço disso ou eu continuo no caminho em que eu tô e ficou reclamando da minha vida já que isso não é uma live eu vou ter que eu mano eu falo sozinho quando eu tô jogando velho eu sou muito youtuberzinho mano foi mal o cara para subir é para descer eu fiquei na dúvida agora se eu subo eu desço mano ai foda-se a gente já tá aqui mesmo agora eu vou explorar tudo sabem de uma coisa eu tava bem animada para a próxima fase da minha vida né tipo o verão foi ótimo mas e aí tipo qual é eu sei que quando eu postar isso hackett's quarry vai ser só uma lembrança distante eu sei que é só uma noite a gente tem que agarrar as oportunidades blá 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 eu acho eu não quero me contentar com o que eu tenho agora sabe sabe acha que eu sou uma pessoa super confiante mas na real eu tô desesperada quero ter uma vida normal mesmo que todos queiram ser diferentes situações difíceis sempre é relevo muito sobre a gente né se parece uma pessoa mais firme e tal cara isso é um puro terror a menina tá quase sem roupa aqui né é até de biquíni que os caralhos tá mó terror aqui e se foi uma boa para cá não isso até que é divertido é a primeira vez que eu tô sozinha desde o começo do verão é legal acho que isso é o reforço que eu comentei sobre o jacob eu sei que o plano era que ele viesse me achar mas agora que eu tô sozinha eu gostei foi mal jacob se tiver assistindo não é nada pessoal sou sou eu de boa né tá de boa é melhor como uma lembrança agressiva na verdade não tá de boa é da reflexiva tá quem sabe talvez daqui cinquenta anos a gente se encontre de novo e se lembre de todas as coisas boas do nosso verão incrível no acampamento de verão de recorde e da faísca que mudou nossas vidas para sempre aí eu e você vamos ser namorados de setenta anos e transar segurando bengalas é isso pode acontecer mas só o tempo vai dizer jacobzinho e é como dizem antes tarde do que nunca vamos ser o casal idoso mais sexy de todos eu vou nessa a um casal doidaço né mano combina vai né que combina assim e tava onde hein meio perdido e pra cá a época tem uma escada aqui a dona velha não vai gostar não achei tarô tem um negócio aqui tá quente acho que tinha alguém aqui caixa de fósforos tá vamos ver que que é isso aqui uma caixa de fósforos do hybrid hotel alguns fósforos já foram usados e abarcas na superfície para acender eu perdi um monte de coisa não mais eu não tô jogando com guia gente não tá explorando eu tô jogando numa bota eu tô na sala galera então o áudio é diferente tá é mais barulhento aqui e tal é um vídeo bem mais improvisado tá do que eu lá no meu quarto que é mais fechado é que o playstation 5 fica na sala e meu xbox no meu quarto ok vou ter que fazer isso só com uma mão né fazer uns vídeos bem mais longos para vocês porque muitas vezes cara é o mais tempo que eu tô jogando que eu tô gravando não parece bom a mano vai dar muito merda isso aqui com certeza vai ter uma série de que tess eu vou ter que prestar muita atenção então eu tô jogando cara nossa com atenção do caralho ó aí eu caio e morro graças a minha filha mano tirou o amor do controle fodeu tá muito bem deixa eu limpar móculos aqui tem que pausar mano esse jogo é troll senão você morre e foda-se não dá para voltar mais atrás é meu objetivo é deixar todos vivos tá não sei se eu vou conseguir mas vamos jogando vamos jogando foi construída no ano de mil oitocentos e bolinha por um homem cego que usou materiais finos tipo madeira podre pregos enferrujados e com minha filha cala a boca mano caralho cara você tá sozinha numa floresta mano fica em silêncio presta atenção escuta cara o que é negativo desses jovens mano essa geração Z viu e se é louco cara tem pessoal essa é a realidade do acampamento olha parece que alguém se esqueceu de tirar as coisas daqui deve ter sido já já aparece alguma peste para tentar matar mas eu não tô reconhecendo nada disso e a meu deus parece que temos uma escolha é se fodeu se fodeu eu não abro nem fudendo cara meus amigos estão tudo lá então não é não é um dos meus amigos abençoa vamos procurar na mochila procurar na mochila mochila então e sabe o que eu acho que eu vou me vestir vocês já viram demais os gráficos desse aqui ficaram bem legais eles não são tanto jogos que uns nem saem tão legais tipo o vídeo game play sons tá então acho que tem alguma coisa lá em cima e com certeza eu não vou me assustar podem apostar e filha sai daí a mano ela vai olhar cara adeus mundo cruel a mano do céu meu deus usa esfreio usa taser taser tira foto então Corre 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 Ah, meu Deus, tensão Eu fico tenso, eu fico tenso, eu fico tenso Fiquei tenso, foda-se Feio pra caralho Spray, spray Cima Cima Usar salpão Vai, minha filha A minha filha Caraca, eu fiquei tenso, galera Foi 59 Eu fico tenso, cara, deu tudo certo Mano, qualquer coisinha ali, qualquer vacilo, qualquer erro, eu morria, mano Cês tão ligados? Não, não, foi mal, eu tô morrendo de novo Vamos respirar um pouquinho Tá bom Ai, cara, que fome de leão Bom, eu não sei se a gente tem comida pra um leão, mas Talvez um pouco de granola Ai, que nojo, eu odeio granola Tem um tarô ali Tarô encontrado, força A força pode surpreender, conhecer o seu próprio poder bruto Usar uma energia antes desconhecida Eu acredito que existem forças atuando dentro de todos nós E elas podem dar com uma mão, mas arrancar com a outra Tá, eu achei algumas cartas Dona menina velha vai gostar Tá dando pra enxergar agora, tal Mas continua um escurão, Ju Sim, deve abrir a enfermaria, deve ter um monte de remédios lá Tomara que a gente consiga limpar os ferimentos Tô medo Nós dois vamos achar um telefone Ah, é, ok Não tem um no escritório do senhor acá? Tem A gente volta já Entendido Tomara que eles fiquem bem mesmo Será que os suprimentos que ainda tem na enfermaria vão dar? A Caitlyn sabe o que faz Sabe mesmo? Quer dizer, não era nem pra ela estar trabalhando na enfermaria nesse verão Ela só acabou indo porque uma outra monitora não veio É melhor que nada, né? Vamos, a gente tem que pedir ajuda É estranho ver esse lugar tão vazio Nunca veio aqui à noite enquanto as pessoas estavam acampando? Que? Não, e você? Algumas vezes É Tá indo aonde? Eu Achei que tinha ouvido meu nome Não ouvi nada Acho que os ferimentos do Nick não são tão ruins Esperançoso, as coisas estão melhorando, Paranóico Você é esperançoso, velho De notícia boa É E agora? Bora Bora pedir ajuda Pra quem eu ligo? Ahn... Senhor H? Dele eu só tenho um telefone daqui Tá, então 19-0? Tá falando do 1-9-0 Quem diz 19-0? Real, ninguém fala de 19-0 É 1-9-0 Eu nunca vi ninguém falando de 19-0 A polícia, ambulância O número é muito pequeno, né, mano? Chama a polícia A gente precisa especificar? Chama a polícia Eu chamaria a polícia Vou chamar o quem? O Batman? Não pega leve Que os caçadores querendo nos sequestrar Tá, e aí eles vão dizer Qual é a sua emergência? E eu vou dizer Socorro Acho que os meus amigos foram atacados por Ursos Que talvez não sejam ursos Mas com certeza Tem dentes E aí... Não, mano Você fala que foi atacado Por algo que você não viu Que parece um animal Porque se você falar fantasma Eles vão achar que são trote Mas a polícia não pode falar Ah, não vou, foda-se Não, ela tem que ir inteiro Pô, esses caras não pensam, mano Eu tenho que pensar em tudo, cara Manos Burros demais, velho Vocês são burros demais, meus queridos Meus nobres Arrogante Arrogante Tem certeza de que você me desligou ou desconfiado? Que estranho Não, vamos ser desconfiados Estranho Telefones ficam mudos Às vezes Mas bem na hora Que você liga pra polícia Foi uma coincidência Já testou A coisa que desliga? Que? Aqui O que você tá fazendo? Sei lá É o que as pessoas fazem nos filmes Quando o telefone fica mudo Eles apertam esse troço A gente não tá num filme Tá Mas Como é que? Você sabe disso Talvez seja só o que eles querem que você pense, cara Você tá num jogo Tá Relaxa É um filme Então, não é bem uma linha O que? Tem o equipamento de transmissão Lá na cabine de rádio Pera Onde você faz os anúncios? Onde eu seleciono meus hits de verão É E onde eu faço os anúncios Tem um equipamento Bem antigo lá Eu acho que a gente consegue Fazer alguma coisa Mandar uma mensagem Tá bom É Vamos lá ver se a gente consegue fazer contato com alguém Caralho, deu um tapão no meu celular aqui, pessoal Agressivo Você tá de sacanagem, calma Tempo horário Eu vou ser o mais de boa possível, tá, gente? Eu sempre sou o mais de boa possível nesses games E tento fazer todo mundo sobreviver Independente de eu gostar, não gostar Eu tento pegar o final bom Que todo mundo vive, tá? Eu tento, né? Eu vou tomar Agora se eu vou conseguir, meus amigos Infelizmente depende de mim Esse é o problema Tá bom Acho que foi Só que o vento Ó É argumento pra tudo, né? Que vento, cara Tudo fechado aí dentro, mano Caraca, porra Se minha casa ventar com tudo fechado Fudeu Sempre culpa dos ursos Tá bom Só pra continuar o assunto E se o urso tiver cortado a linha de telefone e a energia também? E se esse urso tiver esperando a gente no corredor? Verdade Obrigado É melhor avisar a Caitlyn Que a gente vai pra cabine de rádio Devem estar preocupados Beleza Tá, tá Vamos lá Ai, meu Deus É melhor deixar isso com a Caitlyn A Caitlyn é a mais madura, mano Ela zoa tudo Ó Isso é a maturidade de ser adulto, rapaziada Você zoa o caralho a quatro Beleza Zoe Faz a quinta série Mas, por exemplo Seu amigo vai desabafar sobre suicídio Você não vai zoar ele, caralho Tem limite, tá ligado? Não é que a zoa ela tem limite Ela tem lugar Tem horário Cada um tem o seu limite E isso é maturidade Não é ser serião, tá ligado? É saber a hora de zoar Vocês vão Sei lá Tem um bicho atrás de você Você vai fazer uma piada Mano Concentra em fugir, tá ligado? Você vai morrer Tem hora pra tudo, rapaziada Pra zoar Eu não vou à igreja Mas, por exemplo Você não vai zoar lá, né, mano? Tá ligado? Cada um tem seu momento, cara Reflexão Games aqui, ó Ah, eu peguei um monte de coisinha aqui Distração É Caçem bem, crianças Distraction Lembre-se das regras de ouro da caça Nunca distraem o caçador Nunca presumo que está vendo E nunca vira caça Ó, eu peguei os caminhos que eu peguei aqui Ela precisa disso Agressivo Vamos ser defensivo Tudo que tiver mais de boa Você, tá Ficar com a arma Dar a arma Da arma Ela é mais madura Beleza Mano, você deve perder desse cara aqui Tamo fugido, cara Aí, ó A gente tem a minha Se você for legal Deixo você segurar Isso parece um flirte Minha boca sabe o que está fazendo Mas eu fodi com o relacionamento dos dois Esse cara, ele foi muito cuzão, mano Foi mal, amigos Sem querer Agora é agradecida da decisão Era pra ter colocado pra beijar ele naquela hora Interrompa alguma coisa Tira essa loucura De dizer que não quero Eu nem sabia o que fazer com a arma, tá bom? Confio em você Eu falei Ah, muito obrigado, Dylan Você é tão generoso e bonitão Não esquenta Deixa pra lá Emma, voltamos pra Emma, então Tá, Emma conseguiu fugir do monstro lá E nessa loucura Que dizer que não te quero Ponegando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Bulbinar lentamente Bulbinar rapidamente Não sei, rapidamente Mas vai fazer mais barulho, né? Até que pariu Bulbinar, pular Bulbinar Pula, minha filha tirolesa Graças a Deus Consegui Nossa, fiquei com medo Fiquei com medo Pula-se na água Acho que vou morrer, mano Boa, 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 chat Muito obrigado a todo mundo Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo o vídeo aí Em vídeo, porque isso não é live Mas eu gosto de fingir que eu tô em live até quando eu tô em off Então foda-se Nossa, que trilha sonora boa Muito boa, mano Ah, que bom te ver Não posso falar o mesmo, senhora Já tá na hora de novo, né? Hora de que, minha filha? Da gente conversar besteira? Que a senhora não tá ajudando muito, não Pazara, sovou o banheiro aqui, rapidão Já volto, pra evitar tomar uma água Tchau, tchau Tô de volta, galera Cara, como esse jogo depende muito do QTE Se não você morre Eu prefiro pausar pra tomar água e tal Pra concentrar, tá? Só no momento da velha E em alguns momentos se calmaria Você pode tomar água ou café Mano, fui me coçar Eu falei em QTE Acho que eu não morri Eu li isso Podem dar com uma mão E do mesmo jeito Podem arrancar com a outra Como sempre, há mais para ver E como sempre, a escolha é sua Gostaria de ver mais? Vambora Ok Matou o maluco lá Então, adeus de novo Vou dizer uma coisa Lembre-se de quem são seus amigos Lembre-se de quem está cuidando de você Tá, finalizamos o capítulo 4 Aparece a conquista aqui Capítulo 5 Com o ruído branco Espero que vocês estejam gostando Mano, mano, dessa série Tá bem divertido gravar ela Tá bem divertido gravar ela Grato, eu tô bem E compassivo Como você está Eu vou perguntar como ela está Tá Como você Com ela O pouco que o cara está todo fodido E está perguntando por ela Então, demonstra o valerismo Mas é um casalzinho cringe De Tik Tok mesmo Olha que bonitinho Cara, eu fico imaginando Assim, a gente arranha com papel Cara, eu levei um Eu já tive algumas dores fortes, claro Mas até esses machucados Com os fracos Não são nada Comparados com a amputação de uma mão Arrancar na força Imagina a dor Você desmaia, provavelmente Uma faca e arrancar assim É sobrevivência Mas, nossa senhora Imagina a dor, mano Vocês homens Vocês estão ligados Quando você está andando E do nada Seu saco como essa dor Então, mano Imagine arrancar Nossa senhora Falar Vou ficar em silêncio, mano Ficar em silêncio É... Calta a luz Não vai perigoso Vamos ficar Com cuidado Não vai perigoso A gente não sabe o que está por aí Pode ser perigoso Sim E é por isso que eu vou conferir Tá, ela tem arma, né? Então Ao menos ela está com arma Cara, está aberta a janela ali Eu estou ficando doido Ok O capítulo 4 foi bem curto Meia hora 10h31, 22 de agosto Catelyn Chalet Rects Corre Ó, já está 10h e tantos, né? Era 6h e pouco Já está escuraço Estou conseguindo chegar muito melhor, cara Eu dei um dito aqui na porta Que reflete o sol aqui E eu não estava chegando nada Porque o sol estava refletindo Na tela da TV A experiência no Playstation 5 Está bem legal, galera Estou jogando os games a 4K É a fucking 4K 60fps Estão muito bonitos, ok? Não serve essa resolução para vocês Eu sei, tá? Mas Enfim, né? Vamos lá continuar aqui, cara Eu sei, tá? Nossa, dá bem que eu consegui me esconder, mano Não tem como passar as cancines, né? Até porque o jogo é uma puta cancine, né? Seria muito doido, muito irônico Não tem como passar as cancines, né? Não tem como passar as cancines, né? Tá, segurar a respiração É que está bem escuro, né? Aí ele não está vendo direito Alma Ah, soltei E me riu Caralho Caralho, pegou a arma dela Ele falou sangue neles Ele fala de colocar sangue na gente Ou matar Eu sei que matar parece mais, né? Mas naquela hora ele salvou a gente 10h36 Então, agora Pode não ser a melhor hora, exatamente, mas O que? É que assim, eu estava Pensando na vida No começo do verão E no dia que a gente se conheceu Cara, preciso quase morrer Para falar com a mina Sentimentos Inseguro Estou abrindo meu coração aqui Confiante Não esquenta com a Caitlyn Confiante Não esquenta com a Caitlyn Ela é durona Eu sei Foi mal Eu estou distraída Vamos Aguentar essa noite, tá bom? O legal é que eu trouxe um react Do Decorre no canal na época Intrigado Achei que as coisas iriam mais longe Amagurado Era difícil de entender Amagurado Intrigado Eu acho que é melhor Do que amagurado Talvez eu tenha entendido Tudo errado hoje, mas Achei que ia acontecer Alguma coisa entre a gente Então Você quer Que aconteça alguma coisa? Você é boba? Ei Oxi Foi mal Do nada O cara mudou a apaixonatividade Do nada Ficou totalmente agressivo com a mina Do nada Isso parece que já faz tanto tempo Mas você queria que acontecesse? Pode me dizer Acho que sim Você só fala isso porque eu me machuquei Nick Caralho O que está acontecendo aí? Eu acho que seria pior se eu fosse amagurado Eles têm uma personalidade muito bosta A verdade é essa Tudo bem, deixe comigo Nossa senhora Que cara doido Que cara doido, velho Beleza Tá bom Normal, tá gente Adolescente sendo adolescente Por que eu não sei a idade deles Não sei se é 17, 18, 19 É que lá eles consideram adulto Adulto 21 Que é o certo Correr e esconder Ah, isso me quebra Isso me quebra pra caralho Acho que é melhor correr, mano Acho que é melhor correr Agora eu acho que eu vou me esconder Se esconder Tá, segura a respiração Se eu soltar do nada Eu morro Essa mecânica é interessante Não tem em nenhum dos outros games Da The Dark Pictures, né Nessa antologia Eu sempre espero um pouquinho Porque ele ainda tá aqui E quando chega no finalzinho Eu solto Aqui Tá, ok 10h24 Voltamos pro Dylan Eu achei que ela fosse só Para os anúncios da manhã Ah, é, tem sim Antes ela era uma Estação de rádio de verdade É Quer dizer Ainda é tecnicamente Mas ninguém traz rádios Pro acampamento mais É É estranho pensar Que antes tinha Um Criança Sentando no rádio Para a celebridade E essas paradas por aí E tipo Hoje a gente Tem todas essas coisas No celular Mas o senhor Hackett Tira ele no primeiro dia Pra ninguém ficar Distraído pela tecnologia Ah A tecnologia dá E a tecnologia Tira, né Mas aí Essa é a parada que Você vai fazer da vida Rádio de acampamento Não Você ser DJ Ou música Sei lá Hum Eu gosto De música Mas Eu gosto disso É muito adulto Como diria Nossa querida Peppa Pig Nosso querido Nosso querido Nossa querida Carrinha Nossa ele deu uma Travadinha É que esse jogo Ele é tão simples Você anda Aperta os clicktimes E você assiste canto sim Você pode até errar Um ou outro Mas ele é bem Bem simples mesmo Você mal joga É o estilo dele Tá gente Não no acampamento Tipo Aí estudo em casa E Aqui Eu É Você banca o Sabe tudo E Convencido Isso Isso foi Meio cruel Não Beleza Talvez Eu tenha ficado Um pouco nervoso Quando cheguei Em uma situação Social desconfortável E aí Eu tentei Compensar Fazendo um monte De piada Entrou no papel É Mas o pessoal Meio que acabou Curtindo o Dylan Blazer E você Por um acaso Gosta do Dylan Blazer Ah é Tipo Tanto faz Cara É legal Tá de boa Eu gosto do Dylan Dylan Bom Prazer em conhecê-lo Dylan Dylan Eu sou o Ryan Ryan Bom Na verdade Eu sou o Ryan Vamos sair daqui Vamos Nossa Essa foi horrível Ele faz muito sentido Ah Eu melhorei um pouco O clima com ele Mas eu não beijei ele Naquela hora Então Desisti já Esse jogo Ele é bem escuro Dá pra enxergar agora Como eu disse pra vocês Só que Não consegui fazer muita coisa Eu não vi Mexer o brilho Na tv Em si Porque o brilho Na tv Tá de boa O jogo é escuro Normal Cara Será que tem Cartas de tarô Por aqui Mano Como eu disse Vocês eu nem tô procurando Eu tô jogando De boa o game Tá Isso aqui é um item Nossa Não brilhava Tô jogando Bem de boa Eu tô aumentando 20 ou 30 na edição Galera O brilho Porque se eu aumentar Mais estoura Fica frio pra caralho Então vou aumentar No que der Uou Tem alguns lugares Pra explorar É pouca coisa Mas tem Um jogo bem linear Cara Tem um negócio aqui Evidências coletadas Marcas de garra Tá Tem nem o que ler Você fala que é Na parede ali O celular tava com 28% de tarde Ele ouviu música E não descarregou Eu acho que ele ouviu Sei lá Tudo bem? Incerto Me dá um minuto Confiante Aí vamos lá Tudo bem Já é 10h39 da noite Tchau Caramba Esse lugar tá parecendo Um lixão Olha só Quando eu era um campista Isso nem funcionava direito Ninguém usava Fazia muito tempo E eu demorei um tempão Limpando e pondo Toda essa tralha no lugar Então Foi mal aí Se não atendeu Suas expectativas Mas Eu me esforcei Bastante aqui Ok Ok Deixa eu cuidar disso Beleza Tem alguma coisa aqui Pra gente usar? Ferramentas? Não O Sr. H Queria mais espaço Pra guardar coisas Então E foi assim que Ele me deixou manter Essa estação Só que aí Até onde isso chega? Foi projetado Pra transmitir os Anúncios Pros alto-falantes Do acampamento E pra Sabe Pra rádios portáteis Essas coisas O alcance deve ser de Um quilômetro e meio Indiferente Indiferente Acho que não vai ajudar Interessado Como você sabe disso? Interessado Como você sabe De todas essas coisas? Posso me desconcentrar um pouco Eu sou o cara Que me desconcentra fácil Estou tentando Me concentrar um máximo No game Quase que vou ter Desinteressado É o pessoal Que eu já esqueci Qualquer Caralho Aí Se você quiser Eu posso te ensinar Tipo numa aula É fácil Que nem Andar De bike Eu topo Professor Enfim Essa coisa vai precisar De um pouco mais de potência É E agora Que isso aqui entra Poeira pura Foi feito Pra amplificar O sinal Tá meio capenga Mas Não custa nada Tentar Então Dá pra Falar Com o pessoal Usando isso? É Bom Não é de Via dupla Então É Tipo A gente pode falar Mas O máximo que dá pra fazer Trocar pro receptor E ver se alguém Transmite algo de volta O que é improvável Mas É Pelo menos Já é alguma coisa Né? Ah Então O que eu digo? Ah Tenta Dizer que é uma Emergência Beleza Alô Tudo bem aí? Aqui é A gente precisa De ajuda Olha Somos monitores No acampamento de verão Hackett's Quarry E Aconteceu Um acidente horrível Um ataque Tem coisa errada aqui Mandem ajuda Tem um enxame De ursos Por aqui E eles estão Em toda a parte E também tem os caçadores Que parecem que estão Atirando nos ursos Mas também na gente E isso não é bom E os amigos nossos Estão feridos E Precisamos muito de ajuda Então por favor Tem uns Ursos selvagens E não sabemos O que fazer Então por favor Nos ajudem Socorro S.O.S. É uma Emergência Vem cá e salva a gente Venham até aqui E nos ajudem Por favor Eu fiz direito Era assim Enxame de ursos É Bando de ursos Esses adolescentes Não sabem o que é Um carrinho de mão Esses adolescentes Não sabem o que Enxame de abelha Meu Deus Onde vocês estudaram Mano Caralho Escola de South Park Coisas técnicas Porra Tá beleza Tá bom Olha aqui Mano O maluco Viu o bagulho Ele falou nada Ele disse O chalé Não sei Pera Tranquilo Podem Não estar falando De nós Preocupados Com certeza Sobre nós Cara Preocupados Puta merda Eles estão falando Da gente Merda Merda Que porra Foi essa Cara Por que a gente Falou pra eles Na porra Do rádio Porra Sabe onde a gente Tá Cara A gente tem Que sair daqui Merda Merda Caralho Merda Vamos ficar calmos Tá ok Vamos procurar Caitlyn E o resto Da galera Tá bom Beleza Tá Tá bom É que preocupado Não é irritado Por isso que eu coloquei Vê de tranquilo Vai porra Vai porra Por que você não disse Que tinha alguma coisa Lá fora Agressivo Vai se arrependido Eu não tinha certeza É pra te falar Não arrependido Eu não tinha certeza Cara Caralho Que merda Era aquela Eu não faço ideia Ryan Isso é um urso Isso é um urso Acho que eu posso atirar Mas eu não vou não Não tô vendo nada Vai se tá bala toda Por que era aquilo Por que era aquilo Merda Que foi Caitlyn Abenic Estão vindo pra cá Ah merda Eles estão vindo até aqui A gente tem que avisar eles Use o alto-falante Lá em cima Ok Beleza Diz pra eles se esconderem Sei lá Não fode Puta merda Segura o botão Caitlyn Se esconde agora Não vem aqui em cima Tem um animal perto da rádio Entra uma A cabana agora Corre Ah porra cara Já foram Caminho atualizado Vamos ver Vamos ver qual que foi Distração Caça em B Crianças Acho que eu sali isso aqui Já E agora? Desesperado Podemos fazer alguma coisa agressiva A gente tem que matar ele Desesperado Solidário O que a gente tem que matar ele? Solidário Isso Beleza Beleza Vai lá Dino Vamos lá Vamos lá Quase lá Calmo 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 Respira Hey Dylan Só Respira Você consegue Ok Tá Tem Tem alguma coisa faltando O que que é? Ah Merda A coisa puxou o cabo Arruma isso Eu te cubro Agora Rápido Agora rápido O caralho Não Não Mano Acho que o peito é pior É melhor usar a motosserra Ah tá Achei que ia tirar Ah meu Deus A escopeta Você vai fazer o moleque desmaiar Eu acho Tem certeza Evil dead Mano Não sei se é referência Mas da hora Eita porra Ah Ah Bandei de sorte Bandei de ferro Ah melhor do que morrer né mano Estanca essa porra mano Mete um paninho aí Tá mas salvei ele Salvei ele Eu acho que com um tiro Não ia dar em porra nenhuma Caralho arrancar um braço com um tiro Pega o cabo Pega o cabo O que? Pega o cabo Do negócio anda Tá bom Liga naquele troço Pega o cabo 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 O que é isso? A campanha é mó chatinha, eu acho que devo cortar no vídeo aí Caralho, é tipo a simbionte do Venom Não tanca barulho, ó Cala a boca, mano. Gato Mianto aqui acompanhando o vídeo O cara tá coringando, o cara perdeu um braço E pensar que isso não aconteceria se ele tivesse ficado na chalé Cara, ué, isso você ia virar um lobisomem, mano, você que sabe Mas eu entendo a raiva, né? Porra, amor do cara, o cara fica doido mesmo Né? Não tem como nem falar muito do cara É, estamos vendo por enquanto, é, por enquanto Alô, tô sem mão, minha filha Boa noite Ótimo Que merda tava acontecendo? Ai meu Deus Tilan, o que aconteceu? Ah, é Eu tô bem, quer dizer, eu Não tô Mas não tá, não tá Doendo Tá bom, você tá em choque Puta que pariu Aquela Coisa fez isso? Não, é, mais ou menos O cara vai virar o Ash do Evil Dead Ah, é a monitora A monitora lá do início do vídeo Que porra, Dylan, o que que é isso? Ai meu Deus É o Jacob Ah, mas o Jacob não tá morto não, mano Ele nem morreu, nem nada Ué Né? Só se for do jogo, eu não matei ele não, mano Eu não fiz nada pra matar ele Vamos ver nas continuações aí Não, eu acho que era Ah, sei lá, vamos ver em breve aí, tá Eu acho que a gente finalizou o capítulo 5, será? Cara, esse jogo tem umas trilhas muito boas, mano Excelente Eu gosto desses gamezinhos dela Tem uns que estão bem maneiros Ou pode ter sido um monstro ali, não sei Enfim, rapaziada Aí jogamos o capítulo 4 e o capítulo 5 aí Vamos falar com a velha Por hoje é, tá de boa Ah, você voltou Fala, meu nobro, beleza? Parece que o mundo se livrou de mais uma praga Vamos dar uma olhada de novo Sem cartas não há leituras Puts, não peguei cartas Mas continue procurando Ainda há cartas a encontrar em algum lugar por aí A gente passa tanto tempo olhando para o futuro Que é fácil esquecer que o passado tem segredos também Não se esqueça disso Então, adeus de novo Ficarei aqui Vou te esperar Dez e meia Tá, capítulo 6 Orações à noite Vambora, a gente tá aqui com o Jacob Ema Ah, meu Deus Ai, merda Ai, porra Ai, droga Que caralho, cacete Ema, é você? Ok E Vamos lá Estamos aqui com o Jacob Cara, esse nome Jacob sempre me lembra de Crepúsculo, mano Deixa eu conferir se eu tava gravando aqui, rapaziada Assim, vambora Eu tô focando em fazer uns vídeos bem grandes, galera Porque eu fico compilando, tá? Um dia com o outro, tal Opa Não ia ser legal cair por aqui Eu tô de lente nova aqui, cara Meus óculos estavam bem ruins Sabe quando você acostuma com a humildade? Quem tem miopia, tá ligado? Aí eu troquei, né? Eu com visão bem melhor Agora eu tô conseguindo enxergar bem mais interessante, cara Tava mó embaçado, galera Meu Meu óculos, mano Eu achei interessante que ele não quis tirar o sangue, né? E eles são burros Tipo assim Cara, mas Isso é pior, não? Tipo assim Se ele sentiu o cheiro do... Enfim Ele não quis tirar o sangue, né? Porque ele não sabia se era ruim ou bom Ok, vamos prosseguindo aqui Justiça, tarô encontrada Justiça, olho por olho Não é exatamente assim Em alguns casos Mas causa e efeito Ações e consequências Há um equilíbrio em tudo E todos nós agimos para que a balança não pese para nenhum dos lados Tá Tinha um lugar ali na direita Mas eu acho que nem dava pra ir não, cara Não era lá mesmo Porque não tem nada aqui É ali, ó Todos os vídeos eu vou ter que aumentar o brilho um pouco, tá? Porque é muito escurão o game Estou aqui Ok, então, esse é o que? Oh Espantado Você bastou contente Você tá zoando Ai, meu Deus, não brinca Que bom que eu te achei Ai, meu Deus Me deixou sozinha, seu cuzão Ai, Emma, calma Ai, droga Que merda tá acontecendo? Eu sei lá, alguma espécie de... Urso atacou o Nick e a Abby Foi tipo isso, mas aquilo não era um urso O quê? Quem? Quando? Por quê? Foi mal, eu só... Só tô feliz que você também É, quase Quer dizer, aquela coisa que me atacou na casa da árvore era tipo... O quê? Era tipo o quê, Emma? Tipo, coisa de filme de terror Tá Provavelmente era só um urso que tava se defendendo, é isso? Não comece Eu sei muito bem o que é um urso, caralho Escuta, você tem razão, tem mesmo E agora tem esses caçadores Escrotos correndo por aí Que legal, né? Eles que fizeram isso Isso é muito sangue É mesmo, mas não é meu Tem um cheiro De tanto, né? Sem ofensas Ahm... Arrependido Merda, foi mal Outra hora, é sério Vem te procurar no segundo que soube Que tinha alguma coisa estranha aqui fora Ou coisas? No plural? Peraí, sério? Psss Caralho, isso é feio, irmão Jacob Foi mal Ah, ele salvou ela, né, mano? Corrô, essa mina também é foda, cara Merda, merda, merda O foda é esse cara, né? Você deixou muito rápido secar E esconder e escorrer Correr Esconder esse caralho Essa é pra aquela coisa Se você esconder E o inimigo te ver Você morre Correndo ou não Deixa eu te ver mais Porra, porra, porra Merda A gente tá no lucro O maluco perdeu um braço Com a motosserra, mano A gente machucou nosso pé Puxar Forçar para abrir Forçar para abrir Puxar nada Força Ai, porra Ai, merda Tá, ele conseguiu Tá, eu botei forçar, né? Puxar é ruim Olha, porque você... Tá Caminho atualizado Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus caminhos Temos algumas pistas aqui Temos aqui alguns caminhos Uma mãozinha Quem não arrisca É helping hand, né? É... Enfim O que é pior que arriscar a vida e o membro? Tem que escolher entre os dois Espanhe os livros de história E estude a medicina medieval Quando um amigo precisar de uma mãozinha Ok 11 horas, 22 de agosto Cabanas de acampamento Rects corre Será que ela tá com aqueles caçadores? Eu acho que não Compassiva Tudo bem, racional A gente faz alguma coisa? Racional, né? A gente faz alguma coisa A gente... Faz alguma coisa? Fazer o quê? Ela morreu Quis dizer... Com um corpo É a Kaylee Hackett A filha do Sr. H? Ela e o irmão não tinham ido pra casa? Kaylee É Eu também achei Ai, cara Tadinha da Kaylee Que cheiro gostoso Intervi Intervi Tá bem aí, colega? Segura a onda um pouco aí, tá? Cai fora, Kaylee Ih, tá se transformando Nick Nick, o que você? Quero sentir seu gosto Ei Vem cá Nick, mas que porra é? Para logo Cuidado Eu disse para Nick Ajudar Nick O que é que eu faço? Ajudando Acho que se eu ajudar ele pode me morder, mano Ai Vou pensar um pouquinho Se eu ajudar ele me morder e eu tomar no cu Né? Foda Tem que sempre pensar bastante nessas escolhas Mano, é sério Uma escolha errada você morre Eu tô tentando Salvar todo mundo Né? É Mas é foda, cara Eu acho que eu vou ajudar, rapaziada Tá? Porque eu acho que ele não tá transformado 100% Vamos ajudar ele, então, velho Porque se eu não ajudar ele pode morrer, entendeu? Foda, cara O que eu fiz? Eu Eu não sei Ele tá tão frio Tá Vamos levar ele pra casa da piscina Você cai 11h33 Vai amanhecer o dia, né? Casa da piscina Me desculpa Ai Para de se mexer assim Tá bem limpo até onde eu vi Quer dizer, não tá sangrando Mas é melhor ir pro hospital Olha só, isso foi tudo que sobrou da enfermaria Ah, que legal É melhor a gente conseguir ajuda de verdade Antes que o efeito acabe Temos que começar a registrar tudo o que acontecer aqui Pra polícia É Uma menina morta na piscina Precisa de uma explicação, né? Calma, cara Tô falando de fotos e provas Eu tô com a sensação de que a polícia não vai acreditar nessas merdas A menos que a gente consiga provar De agora em diante É sempre embaçado provar bagulho com um espírito fantasma Não dá pra provar, entendeu? Tá Nada contra quem acredita Se eu tô falando que é complicado Tudo bem aí, Alex Porque só vai ter relato em vídeo Pode ser falsificado Então assim Se tem que achar um bagulho É... 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 É foda de você conseguir provar, entendeu? Dá uma volta o que, minha filha? Tem bicho lá fora, cara Ah tá, por aqui, né? Porque porra Se fosse por fora era de foder, meu nome Amigo, você precisa de uma mãozinha Porque... Hum Não? Tá É uma piada de mau gosto Dá uma olhadinha nos banheiros Pra ver se tem alguma coisa Porra nenhuma Deixa eu ver qual é o meu objetivo Procura alguma coisa para... É... Para deixar a Nick confortável Meus lábios Lábios divididos Meão Eu não quero Me diz o que passa É você só pra mim Meu amor Ei Tem que achar um título O título pro moleque, mano O moleque tá todo fodido Tá Eu acho que uma dessas portas Vai ter alguma coisa Ó Um armário aqui Desenho assustador Entre a mistura de objetos esquecidos Está um desenho rabiscado De uma mulher na floresta Parece que essas histórias de fantasmas Impressionaram bastante Acabamento tiveram um record score Foi fundado em 53 Está de pé quase 70 anos depois Tá Anos 50 Então o jogo se passa nos dias atuais Em 2020... 22 por aí O jogo foi lançado em 2022 Uma maneira galera Eu gosto bastante dos games Da Supermassive Games Tá É Um que eu não trouxe pro canal Foi o Minha Fimedão Mas foi porque É isso Ia aparecer o X Aqui, eu não entendi Mas foi porque Eu joguei em off E eles eram no meu aniversário Cara, umas 3 horas Com um amigo meu Mas cara Eu não achei nada Pro Nick, cara Saca? Ó Aqui tem alguma coisa Onde que o Caleb tá? Pista descoberta Foto dos campistas É Uma parte recente Da história do acampamento Uma versão mais jovem do Ryan Se divertindo no acampamento Com Caleb e Caleb Filhos de Chris Hackett Ah, ele é bem amigo Né Do moleque Tem alguma coisa errada Com esse menino O cara tá Doente Você viu como ele surtou na água? É Ele tava tipo um Tipo um peixe Fora Da... Né? Ah, é Tinha alguma coisa estranha Quando eu tentei ajudar ele também Lá no chalé Como assim? As roupas dele Tavam cheias de sangue Mas eu não achei nenhum machucado Nenhum arranhão O que fosse Ele Não parava de se mexer Parecia que queria esconder os ferimentos Ah Hum Raiva? Mas ele não tava espumando? A B ia discordar disso É E aquafobia Não é um sintoma de raiva? Hidrofobia É Mas acho que é mais o medo de beber Não de ficar todo molhado Aquilo foi Tipo o meu gato na banheira É O maluco perde a mão Mas não perde a piada Foda-se Foda-se Sim Posso perguntar uma coisa? É claro Você gosta de mim? Calma Eu gostei muito de passar um tempo com você Agressivo Eu não sei o que tá acontecendo com você Eu gosto Nick Por favor, só me fala Eu gostei muito de passar um tempo com você nesse verão Ah, isso é tão É tão O que? É uma resposta tão evasiva Abby O que foi? O cara tá parecendo um vampiro, mano Qual o gosto do seu sangue? Você sangra? Vai sangrar Compassível Eu gosto de você É apreensível Você tá diferente Eu vou tentar ser legal com ele, tá? Nick Eu gosto de você Não Não gosta Você não gosta de mim nem um pouco, né? Como assim? Nick, não acredito em você Ué? Eu tô falando a verdade Se eu falar que não É que ele vai acreditar que eu não gosto Eu tenho um gosto mesmo Como é? Você não é muito esperta, né? Coitadinha da Abby Para Você é facinha Não é só chegar e pegar Esse não é você 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 não é assim Eu Tá porra Ei, Abby Abby, tá tudo bem? Puta merda Só acho que ele jogou ela Eu não canto Esses bagulhos Ao invés de comer ou matar Eles jogam, né? Assim, se matasse de primeira Eu não tenho, né? Que ia acabar o jogo Tudo bem Dá pra tancar Dá pra tancar Ah, mano Eu vou ter que atirar Se eu não atirar Ele vai matar todo mundo aqui Ou a menina morre, cara Mesmo que ele morresse, né? Atira Não atira no coração, não, mano Atira aí embaixo Caminho escolhido Qual que foi o caminho? Defenda-se Ó O jogo dá dica do que é pra fazer Eu já percebi isso Ele diz A opção que você tem que ir, tá? Aperte Start, tá? O jogo deixa Ok? Aperte Start A gente tem algumas coisas aqui Caminhos Falta quatro caminhos ainda Não 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 Stop move! Caralho, cara. 10h52. Voltamos pra Emma. Toma. Que merda aconteceu com o pessoal? Tá bem. Se eu fosse uma monitora num acampamento, festejando numa fogueira e começasse a chover e tivessem monstros, eu iria para... o chalé. Só tem mais um. Não. Caminho atualizado. Tem caminho novo aqui? Não. Essas escadas parecem parede, mano, de longe. Pela escuridão do game, tá? Tem que dar fora daqui. Tem que dar fora daqui. Se vai andando, ela vai mexendo. Se virou pra cá, ela vira pra cá, tá ligado? É do game, a jogabilidade. Ô, minha filha. Ou a senhora corre ou a senhora se esconde, um dos dois. Tem que dar fora daqui. Ah, aqui não dá pra vir, né? É o jogo linearzão, tá, galera? Pode dar a impressão que tem vários caminhos, mas tem não. É pequenininho, tá? No máximo alguns lugares pra vocês pegarem coletáveis. É... Mas o game é... Ó... Tem mato. O ar que você tem que seguir é essa aqui. E tem terra. De um homem... Não. Faz isso. Ele vai te cortar, e aí... Você já sabe. Eu... eu nunca fiz isso antes, pai. Correr? Não. Fique escondido. Acho que é horrível correr. Minhas escrotas. Filho, o que foi? Para. Para de se mexer e pega um... Tranquilizante. Poderam ela? Vai. Eu não vim saber disso. Eu não sei. Deixe o olhar... Nunca. Fica longe de mim, porra! Ah... 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 Não... Vamos lá, vamos lá. Isso. Isso. Nossa, mano... Eu jurava que era pra cima, tem que olhar o botão, você não pode ir apertando logo. Correi minha filha que a barada tá tensa pro seu lado, tá? Catelyn! Ryan! Abby! Fecha a porta, porra! Isso não parece seguro. Nossa, muito bom deixar a porta aberta, caralho. Abby! Ryan! 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 Eu matei ele! Meia noite! Eu matei ele! Ahem! Até onde eu sei, gente morta geralmente não pula pelas janelas e corre pra floresta. Ansioso, eu não entendo, tranquilo, você fez o que tinha que fazer. Ah, tranquilo. Abby, ele ia machucar você. Você só tava se defendendo. Eu não... Eu não tenho certeza. Eu tenho. Não. Não. Era você ou ele? E, bom, aquilo com certeza não era ele. Cara, mas que merda! Desconfiado. Quem é com medo vai embora. Desconfiado. Quem tá aí? Preciso de ajuda. Por favor. Quem é você? É a mina na monitora, confiável. Meu nome é Laura Kearney. E daí? E daí? Me deixem entrar. Aqui fora é perigoso. Ah, é? Tem uma mulher doida, armada, matando pessoas. Não tô. Matando pessoas. Ah, não fode. Você é Laura Kearney? Você é Laura Kearney? Sim. Você devia estar com a gente. Ajudando na enfermaria, não é isso? Você nunca deu as caras. Você e o cara... Como é que era o nome dele? Max. É, Max. É, 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 é. O Sr. Hackett disse que vocês decidiram não vir de última hora. Jesus, amor. Acho que a gente devia escutar o que ela tá falando. Aqui dentro. Interessado, vou abrir a foto. A foto. A porta desconfiada. Eu não confio em ninguém. Interessado. Abra a porta. Vocês tão armados. Eu vou abrir a porta. Devagar. Sobe. Fica com as mãos pra cima. Tá bom. Você. 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 Por que não damos uma olhada no que você entrou? Eu lembrava de uma cena de tirolesa. Eu encontrei justiça. Eu vou colocar pra não querer. Justiça. Olho por olho. Não é exatamente assim em alguns casos, mas... Causa e efeito. Ações e consequências. Há um equilíbrio em tudo. E todos nós agimos para que a balança não pese para nenhum dos... lados. Muito bem, diga-me. Você quer examinar mais um de vários futuros possíveis? Não. Não. Pode ir então. Eu não ganhei porra nenhuma aqui não. Lembre-se, um a menos. Isso não é divertido. De quem? Não! Ah, ganhei. Não. No capítulo 6. E bom, galera, eu fiz o seguinte Eu fechei o game aqui e abri novamente no Playstation Pra ver se eu ganhei essa conquista De... Não, né? Pra véia lá Então vamos lá Pra ver se... Se não pipoca, foda-se Só fiz isso pra ver se... Dava bom aqui Não, não deu O passado que ficou para trás É, passado é pra trás mesmo Nós viemos Uma noite antes E esse foi o problema Nossa, demoraram bastante, hein? Capítulo 7, né? Beleza, focou nos jovens Agora vamos de volta aqui 3h27 da manhã 25 de julho Laura O que? O que? Chamar? Não Chamar, não Vai, mano Que morreu é essa? Eu não entendo essa porra do áudio deles Deixa eu ver uma coisa Mas eu deixei fone de ouvido O áudio Volume da música Não tem nem como mexer, ó Música alternativa Tinha como ligar isso aqui Isso aqui é pra não pegar a copywriting, né? Ah, mano, mas eu não liguei até agora Né? Mas o vídeo não tá monetizado Então foda-se É, não tem É questão do game mesmo O áudio Deles é bem estranho 9 em 1 Tá, amanheceu 1 em 1 É mais 5 horinhas Mais 6 horinhas Mais 6 horinhas O que você fez com o Max? Cala a boca Mas não pode Cala a boca Isso é o interrogatório Eu pergunto Você responde Nome Vamos ser legal com ele Obediente Laura Kearney Irritado vai à merda Obediente Laura Kearney Com quem tava viajando? Que tipo de relacionamento vocês têm? Max Brinley É meu namorado Iam pra onde ontem? Pro acampamento de verão Hackett's Quarry Você já sabe disso Cadê o Max? Não Eu pergunto Você responde É desse jeito que funciona Irritado Não vou dizer merda Nenhum Obediente Obediente É como eu falei pra vocês A melhor opção é ser que você é legal Quem quiser pegar um final bom Tem como matar todo mundo também Pegar o pior final Ser babaco É até foda de fazer um final desse Tem que ser muito prisão Por que iam pra Hackett's Quarry ontem? Mas eu vou focar só no final bom Max e eu somos monitores Não enfrenta Os monitores só chegam hoje Eu já falei A gente saiu pra chegar mais cedo A gente achou que podia Ver o acampamento É, vocês queriam Porque o acampamento era Ficar sozinhos Muito mais perto E a gente não Tinha dinheiro Uhum Xerife Nath Nathkill Aborrecida Esse distintivo de xerife Não adianta Lá entregada Tudo bem xerife Tudo bem xerife Tá bom xerife Hackett Peraí Hackett tipo Chris Hackett Não muda de assunto Que porra Você tá perdendo paciência Ué Eu tô sendo gente boa com ele Não faz a mínima ideia Acabou de se meter em uma Outra opção era pior Enorme Capaz de te matar Se continuar em frente senhorita E a sua única opção É calar a porra da boca E fazer o que eu mandar Estamos entendidos? Cara Eu tô sendo legal Para de me intimidar Irritação Para de ser um cuzão Ah é Suplicar o melhor que tem né Irritação é Ele vai xingar ele Para de me intimidar Por favor Por que você Não para de tentar Me intimidar E diz logo Que merda tá acontecendo O O Max tá vivo? Eu acho que Tô ficando louca O quê? Atacar? Não 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 É piorar as coisas Vambora Cara eu tentei não irritar o policial Eu botei as melhores opções Enfim Aí seu Cusão Pode dizer que porra tá acontecendo? Max Eu sei que tá me ouvindo Fala a boca Max Steel Porra Preocupada Você tá bem? O indiferente Não adianta de nada gritar Preocupada Max Eu só lembro de acordar nessa cela E você ter sumido E agora que você voltou Eu tô peladão E tem sangue E coisas Por todo lado Que porra aconteceu? Desconfiada Ele queria que eu confessasse É O nosso anfitrião Tava muito interessado Na minha confissão Mas Sinceramente Eu não sei o que era Pra eu admitir ter feito Nossa O que ele usou Pra fazer você falar? Um Alicate? Uma faca? Um perfurador? Não Ele Não me torturou Quem esse cara Pensa que é? O xerife de Northkill Aparentemente Northkill? É Max O que foi? Ao menos você olhou o mapa Hackett's Quarry Em Northkill É essa a cidade Ah E só melhora Eu olhei o nome No distintivo e Se veste O que ele te deu? Eu não vou ser um convidado De honra Da Paris Fashion Week Se você quer saber Aí Eu falei que podiam conversar? Sarcástica Não preciso da sua conversão Obediente Desculpe senhor Desculpa Vamos ficar quieto Vamos? Max Aí Aí O que fez com a minha namorada? O céu Não esperava por isso Tá Beleza Beleza Mãos na grade Vai Eu não vou sair Vamos falar aqui Anda Ei Ei Me solta a porra Anda Isso Ei Sem resistir Preocupada Severa Você acalma Max Caralho Não vou falar nada não Laura O que você fez com ela? Cala a boca Se eu for severa Eu precisava achar ruim Se eu for preocupado Eu precisava achar ruim Então eu fiquei calado O silêncio também é opção Eles até falam isso É o game né Ele explica isso Tá Enquanto todos em Northkill Dormiu em paz A bruxa na floresta Chorava mais e mais Corpos estavam a definhar Os lobos vagavam por todo lugar E o xerife ainda assolava Como os animais Limerick arriscado Peraí Quero ver Eu quero ler essas paradinhas Que eu for achando Aqui ó Isso não ajuda muito A imagem do xerife Hackett E talvez não seja A primeira vez Que ele prendeu Alguém ilegalmente Ok Ó A gente tem os locais Aqui do game Bastante coisinha Ó Tem os lugares Que a gente não descobriu A gente não viu né Eu acho que o game Tem 10 Eu tava achando que era 8 Mas são 10 capítulos Tá galera O jogo não é longo não Acho que ele Sei lá 7, 8 horas Tá Tem um tempo bem curto O Little Hope mesmo Só tem 4 horas Então são games bem curtos Bem tranquilos Terror né Terror de 30 a 40 horas Não dá A história não sustenta Mas foi investigação Mas jogos mais lineares Tem que ser mais Mais curtiu mesmo Galera O que é isso? Incrível que Nas obras sempre tem Uma fraca Pra você fugir Sem chance Eu preciso de uma Alavanca Ok Alavanca Peguei um coletável Mas e aí Eu já mexi em tudo Não Eu não posso mexer E a cama de novo Ó Inconveniências de roteiro Isso deve servir Isso aqui deve funcionar Isso Cuidado cara Eu me machuco fácil Que quarta é essa? Assim que a gente sair daqui Você já era seu filho da puta Claro Assim que sair Réciosa Vamos responder suas perguntas Agressivas Do que você está falando Réciosa Espera aí Espera A gente Vai responder as suas perguntas Mas você não pode Prender a gente aqui Sem explicação nenhuma E esperar que a gente Colabore com você Coopera um pouquinho Vocês não tem moeda de troca Ah qual é? Qual é? Ei Você não pode Deixar a gente aqui Ei Volta aqui A legenda é meio atrasada Tá gente Mas aí é do game Não tem nada Que eu possa fazer O importante é que está dublado Vocês estão vindo Então beleza Porra Filho da Cacete da zorra Caraca Que cingamento é esse Mano Cacete da zorra Zorra total? Você está bem? Como foi? Ahn E aí Amorada Vou tentar se ele está bem Você está bem? Foi só o meu pé Vai passar Eu estou falando do interrogatório Ah É Não dá para quebrar o Max Muitos tentaram Muitos falharam Eu estou falando sério Max Ele Só fez um monte de perguntas Esquisitas Bem Específicas Tipo Para onde a gente ia Como que eu estava Me sentindo hoje de manhã E Sei lá Não importava o que eu dissesse Ele nunca ficava satisfeito Ele perguntou como você se sentia? É Por que ele não te perguntou? Não Ah Que rude Ah Ei Você chegou a ver o nome no distintivo? Quer dizer que não é mesmo detetive Linguicinha? É Hackett Xerife Hackett Será que ele é parente do Chris Hackett? Ai meu Deus Tipo o Chris Hackett? É Quem é o Chris Hackett? O líder do acampamento Senhor Hackett De Hackett's Quarry Lembra? Ah cara A noite passada A noite passada Apareceu uma eternidade Mas que porra está acontecendo? Sei lá Foi armação? Talvez seja Um esquema Doido De sequestro De monitores Isso Isso Quer dizer Quê? É uma armação Ele não parece sequestrador Reflexiva É E depois A gente vai ficar preso Numa cela No fim do mundo Para o resto da vida? Fustada Essa linha Incentivadora Não para sempre Max Ele não pode Prender a gente Para sempre Ele não parecia Se importar com isso Será que dá Para você ter Um pensamento positivo Por favor? Por que não? Não é melhor Aceitar logo? Não Nem vem Pensa no resto Do verão Max Na faculdade Olha Eu sonho Em ser veterinária Desde que eu tinha Cinco anos de idade Eu não vou deixar Esse filho da putinha Me impedir A gente vai sair daqui Eu vou virar veterinária E você Vai Ah O que foi? Eu vou o que? Eu vi a carta Max Do que você está falando? A carta de rejeição Da faculdade Eu vi na sua mala Estava mexendo Nas minhas coisas? Eu não acredito Que não me contou Eu Fiquei com vergonha Mas As suas notas Eram boas E a sua redação Estava ótima É, mas acho que Não foi o suficiente Porra A gente estava fazendo planos Max Que merda é essa? Ah, cara O que quer que eu diga? Empática Me desculpe Max Sarcástica Talvez foi mal Eu menti pra você Empática Desculpe Max Isso Isso é uma merda Ah, pelo menos Não foi a pior coisa Desse verão Foi mal Não devia ter guardado o segredo Sabe que pode falar comigo Sobre qualquer coisa, né? É É, eu sei Max, agradece a sua solidariedade Tá, agora Vamos se concentrar Em sair desse lugar Ótimo Tô dentro A gente tem que rever tudo Desde o começo Tipo quando saímos de casa? Tipo quando a gente Encontrar o policial Então depois que vimos Seja lá o que for É Verdade Foi aí que as coisas Começaram a ficar estranhas O cara ficou super estranho Quando a gente disse Que quase batemos no animal Lembra? É como se ele já soubesse Sei lá É É Aquilo foi bem suspeito E se ele nem for um policial? Olha, ele é sujo Mas Acho que é policial mesmo Tamo numa delegacia, né? É, eu sei Mas não tem Mas ninguém por aqui É, isso é preocupante E ainda tem o lance Hackett Hackett também Vamos imaginar que os dois São cômplices Tá A gente ia encontrar o Chris Hackett No acampamento Em vez disso Não tinha ninguém lá E fomos atacadas por Um bicho E aí o policial apareceu Ah, essa parte é só um borrão Tipo, eu lembro dos degraus e de um cheiro de pelo molhado e uma coleira de cachorro com o nome Ian Ian Ian? Ian Acho que não foi um cachorro que atacou a gente Era uma coisa grande Tipo, sei lá, uma pessoa É, e fez um estrago em você Eu tô até surpresa de você não tá pior Eu lembro claramente de ver você sendo mordido por aquela coisa O pior mesmo disso é que... Laura, eu não tô com um arranhão sequer O quê? Ei, então me diz uma coisa Você lembra que... Antes da gente se perder Você se perdeu É, tá Mas antes disso, lembra que eu tava tipo... Uau, olha a lua Tá enorme É da hora ver a lua cheia no meio da floresta E você tava tipo... É, não brinca, Max Isso rola uma vez por mês? Sim, e daí? Tá, e daí? O que que tem? Lua cheia E? E se... Ah... Tá bom Não Para Só tô dizendo Você sabe que existe uma pequena chance de... Ter sido um lobisomem Você perdeu completamente o juízo Lobisomens? Fala sério Que porra é essa? Que foi? Que? Qual é a graça? Eu disse exatamente a mesma coisa Tá bom Você tem alguma coisa melhor? Sei lá, zumbis? Alienígenas? Dráculas viajantes do tempo? Ryan, né? E? Vocês querem respostas? Eu tenho respostas Se me interromperem, eu não falo Então tá Isso é tanta loucura assim? Com todas essas merdas que a gente viu com o Nick? Com aquela coisa no telhado? Olha, isso ia mesmo explicar muita coisa Dylan Eu só tô tentando deixar a mente aberta, tá? É como aquelas suas histórias de fantasmas Como isso é diferente delas? Hein? Elas são histórias de acampamento Tipo, deve ter uma explicação racional pra tudo Pra tudo isso Olha só, você não Tava sendo tão racional Quando cortou minha mão do resto do corpo Foi você que mandou E se você for ferido Ferido por um dente Arranque o membro imediatamente O quê? Fez a coisa certa Viu? Ela tem até um poema preparado Isso é maior do que vocês imaginam Me deixem terminar Depois vocês podem decidir Se acreditam Eu não ligo Mas deviam ouvir tudo A menina perdeu o olho, mano Com os predigantes, Berserk As semanas seguintes foram longas O policial trazia comida E deixava a gente tomar banho Caralho, estão as semanas, mano Nossa, cara A gente reclama muito, né? A gente tá em casa, de boa, no conforto Ah, estou com tédio Meu Deus Imagina ficar na porra da prisão Comendo comida horrível Tomando banho Não fazendo mais porra nenhuma Falava do policial Do acampamento Do acidente Da floresta Da coisa do porão Do que aconteceu com o Max A gente repassou Tudo isso Várias e várias vezes Mas nada daquilo Fazia sentido A gente só sabia Que tinha que fugir O maluco faz reflexão Enfim 8h53 Eu não aguento mais Não é tão ruim Devem tá comendo a mesma coisa No acampamento Não, olha Eu não aguento mais Ficar aqui Ah É, essa parte é horrível A gente tem que fazer alguma coisa Tem que sair daqui Precisa de um plano Você sempre diz isso Mas já faz semanas Então Me avisa quando pensar em um Isso não tá ajudando em nada Max Você tá esquecendo uma coisa O que? Só um detalhezinho Bem pequenininho Eu posso ou não Ser a porra de um lobisomem, Laura? Max, fala baixo Por quê? O que a gente pode fazer? Vamos correr pro pôr do sol Até eu parar e Me transformar num monstro horroroso E te matar Depois te comer E depois correr sozinho Pro pôr do sol Com a sua carne presa No meu dente, Laura? Tá legal, tá Para Um problema de cada vez Tá, a gente não sabe O que tá acontecendo de verdade E a gente não vai saber Até dar o fora daqui Tá bom Eu acho que na verdade A gente tem duas opções Tentar ser legal E trazer o cara Pro nosso lado E aí, ele vai soltar a gente? Ou A gente pode tentar pegar ele Desprevenido E fugir Imprudente Nós temos que fugir curioso E se ele ficar do nosso lado Curioso Tá, então Digamos que ele fique do nosso lado E aí Tomamos café com mimosas Aos domingos Até que ele reconheça O seu sorriso? Nada, um suquinho Tá bom É, era uma pergunta retórica O cara não enxerga o nosso lado Quer dizer Ele nem fala com a gente direito Não sei Acho que dá pra conquistar ele Laura, eu acho que ele só tá ganhando tempo Até descobrir como se livrar da gente Pra sempre Fugir é o único jeito, Timista Acho que devemos tentar A gente devia tentar Quer dizer Se ele quisesse Já teria matado a gente Então o que ele tá esperando? Olha, a gente Se isso não funcionar A gente tenta escapar Fechou? Tá Fechou Tá Beleza Como a gente faz amizade com esse cara Se ele nem fala com a gente? Eu não sei Ele deve ter um ponto fraco Uma coisa que dê pra usar Tempo pra descobrir É o que não falta É Beleza E aí Mano T Posso te chamar de Mano T? Por quê? Pode Me chamar de policial Hackett Mano T Hackett Que nem em Hackett's Quarry Por que o interesse? Só tô querendo saber A gente nem te conhece direito Então vamos continuar assim Ok? Ah, anda Mano T Relaxa, cara Não tem por que não sermos amigos, né? Tenho no mínimo sete Foda-se Compreensiva Nós não colaboramos com nada cético Sério Compreensiva Tá certo O que está aí? A gente não tá colaborando Mas a gente quer compensar O sheriff não acredita Já entendi tudo Isso não vai rolar Vocês acham que vamos ser amiguinhos E que eu vou deixar vocês saírem daqui? Vem pensar Cusão Max Ah, eu tentei A gente sabe o que rolou Sabe que o Max é um lobisomem A lua cheia Daqui a alguns dias E aí? Não, senhora Não sabem metade Eu disse Tire as roupas agora, porra Vai se foder Lá atrás Max, o que tá acontecendo? Fica longe dele, porra Vem cá Me larga Senta aí Para de resistir Você disse que queria ser veterinária Esse é o seu estágio Esse é o seu estágio Me solta Você não vai acreditar Até ver com os próprios olhos Poderia falar Então pede com jeito da próxima vez, cara Caralho Não chega muito perto É, pode falar Qual a sua posição Câmbio Pedir ajuda Socorro, ei Ele tá prendendo a gente na delegacia Socorro Droga Eu achei que ele ia falar Para o policial Acho que foi uma merda fazer isso Ah, mas o policial Ele não se converteu de qualquer jeito Ele não se converteu de qualquer jeito Não posso fazer nada Eu tentei ser legal com ele Ele tacou foda-se Acho que não mudou muita coisa Você não pode me deixar aqui Posso sim Não falou nada Tipo policial e tal coisa Não conseguimos Acho que é do game Eu botei as melhores opções E tal De ser legal Ele não Ele se retou de qualquer maneira Então vamos tentar Prosseguir, galera Nossa, o Max tá mal Max, né Mas A brasileiranda é Max Eu não sei porque eles não falaram Max Eles trouxeram literal Mas tá bom Né Não seria uma adaptação Que seria ruim, tá ligado Me diz que você tá sentindo compaixão Eu tô aqui Com paixão Relaxa, Max Eu tô aqui Sem compaixão Tá Tá, beleza Você tá bem? Eu não sei Só não tô me sentindo bem Do que precisa Eu posso ajudar? Eu tô com calor Você também dá? Eu tô presa Perto desse Cano gigante Então não tá frio aqui Só fica longe, tá? Você não devia estar tão perto A única decisão Que eu me arrependi Foi ter pedido ajuda Eu acho que Enfim Max Max O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eita porra Ela perdeu o olho, mano Não, não Não, não Caralho Caralho Policial filha da puta, mano Nossa, vai ter que arrancar? Ah, ela mexeu Pra chegar o vídeo de alguém com o olho só é muito ruim É Fudeu Imagina usar um óculos sendo que só uma porra de um olho pega Vamos ver o que aquele maldito policial está escondendo Vamos embora Tem uns capítulos que são curtinhos, uns 20 minutos Já tem outros que são uns 30, né Acho que é uma boa... É, eu ia falar que não é uma boa ideia pra cá Só queria ver se tinha algum item Vamos embora, sai daqui Tá, vou sair daqui Dá pra entrar aqui dentro O negócio é aqui A mesma coisa Ok Pensa, hein, mano Eu acho que eu tomei só um susto nesse game Ele não é muito de susto assim e tal Tem porta ali embaixo, mas eu acho que eu tenho que subir Tô com a intuição que é tão de cima Nem sei se a porta iria abrir, né Foda-se Ah, merda Eu tenho que descansar logo Ah, minha filha Você tem que achar alguma coisa Não sei Algum antigo Pro Max Vou achar alguma coisa Quem quer que estava vestindo isso não pode estar bem Distintivo queimado Ok Será que a gente acha alguma coisa aqui dentro? Não tem nada aqui, mano Tá, aqui não tem nada Vamos sair, então Ok Aí, achamos uma seringa Ele deve ter usado isso pra me apagar Posso esconder na minha cela Ok Agora eu tenho que voltar, né Eu só quero ver se tem alguma coisa Pra não vir dissipar Mas eu acho que não, viu, rapaziada Acho que eu vou voltar Lembra que tinha uma porta lá embaixo? Eu acho que é uma boa dar uma conferida, hein Acho que é uma boa dar uma conferida Ah, eu tenho que me deitar Trancada Ah, estava trancada Óbvio Mas eu não vou deixar o Max É melhor investigar Ou Eu posso voltar pra cela e esperar, não é? Eu escolho? Quanto faz Vou dar uma olhadinha Mas eu vou voltar pra cela Acho que é uma boa voltar pra cela Não tem muito o que mexer aqui Tá, vamos voltar pra cela, né? A cela é por onde, hein? É por aqui Tem sangue aqui Tá, a cela é aqui Ah, o bicho teve que voltar pra cela Então vamos embora É essa aqui? Minha cela? Fechei a porta na minha filha Não, a minha cela é ao lado da do Max Né? Caralho Acho que é essa mesmo Tá, então beleza Ir dormir com o Tirol examinando Não, eu já peguei a seringa, mano Dorme Quer me contar o que aconteceu? Eu podia te perguntar o mesmo Por que não fugiu? Não vou deixar o Max Nos termos de assunto se tratar Não vou deixar o Max Não vou deixar o Max Eu ainda não confio em você Eu não ligo Eu quero ajudar ele De costas, mãos na parede O xerife admira a sua dedicação É sério isso? Pera aí, galera Aqui meu panda aqui Eu tô cobrindo a janela Pra enxergar melhor pra ele Deixa eu ajeitar aqui Quem sabe faz ao vivo, hein? Calma aí, chat Ok Legal meu headset Confronte policial Vambora Cansado pra discutir Eu também O xerife não confio em você Merda Foi isso que você usou Pra me apagar, não foi? Isso é perigoso Não dava pra ter usado No Max ontem? Talvez eu ainda tivesse Os dois olhos Dava Dava, mas seria difícil Pra caralho Mano, eu esqueci de esconder a seringa Meu Deus Puta que pariu Eu fudir o jogo O Nick vai morrer Eu esqueci de esconder a porra da seringa Vai tomar no rabo, mano Porra Caralho, galera Eu não escondi a seringa, mano Fudeu Ai, que droga, cara É isso É uma lição Não sei se ele morre, mano Assiste Como é que eu vou usar a seringa? Se ele pegou Ah, mano Fudiu o jogo O maluco deve morrer, hein Olha Como é que eu vou usar a seringa? Ele pegou a seringa Você limpou muito bem Eu digo O olho Ah, que burrice, cara Ah, meu Deus Ah, mano É mais difícil do que os livros fazem parecer Principalmente se ninguém tá ajudando Você é a médica O Nick não É Max O nome do maluco E não Eu não sou E provavelmente nunca você Estamos presos aqui pra sempre Sabe? Só porque você sabe Não quero dizer que você sabe Não quero dizer que você sabe Sabia? Ah Eu não sou Isso não é o que parece Você vai ter que explicar melhor Tá legal Ah, galera Infelizmente O Max Acho que vai de base Apesar que eu acho que ele vai morrer de qualquer jeito Ele é lobisomem A minha família Mas vamos lá, né Não queríamos machucar ninguém Só queríamos sobreviver como todos Entende? Ah, beleza Passou Vamos acabar com isso de uma vez por todas Nossa Eu ia picar a seringa nele, né Pra fugir, mas Pelo menos tá mais gente boa comigo Enfim, vamos ver o que dá, né, rapaziada Como sua família tá envolvida Confiante, vamos acabar com isso Confiante, vai Ok Tá, vamos acabar com isso É sério, velho Eu peguei a porra da seringa e não escondi Eu achei que ela ia esconder Eu não lembrei, galera É, acontece, acontece, tá Tudo bem, né Vamos lá Não era o que eu tinha em mente Quase parte Você tá mesmo pedindo a minha ajuda? Eu não quero sua ajuda Você vai fazer isso pelo Max E eu vou conseguir o que eu quero Tentar salvar o Max mesmo assim Porque, tipo Se eu, pelo menos, salvar os monitores lá Ah, meu foco é os monitores lá, né Beleza Vamos ver se você é tão esperta O que é isso? Informação Tá, mas como assim? Dê aí Quando a lua cheia ao Zenith chegar A fera interior A carne romperá E as presas que respiram serão assoladas A fera nada teme Exceto águas claras E se tal modição recair sobre você Com prata, elimine O primeiro a morder Enquanto o luar não se apagar Acabe com a fera A lhe amaldiçoar E você não será mais assolado Pois o brilho da lua estará ao seu lado Ah Continua lendo Pegar arma? Não, acho que vai dar merda se eu pegar arma Não E se você for ferido Ferido por um dente Arranque o membro imediatamente Só assim que as almas se salvarão E o brilho da lua não trará infecção Já começou, hein Caminho atualizado Entender? Não tem muito o que entender E... Olha, tá uma merda Por que fazer isso rimando? Eu não sei Mas é o que temos pra começar Os caras querem deixar de escolar Se mordeu e você será curado Tem que ser com prata E na lua cheia Parece bem direto pra mim Se você matar ele Com ênfase no se Eu só quero curar o Max Não é tão simples quanto pensa Eu peguei infecção Confuso Porque você não matou Se você não matou Se você sabia disso tudo Por que não matou o lobisomem no abrigo Quando você teve a chance? Não é tão... Eu... Eu... E a... Quando... Tão simples? É, então... Não é fácil acertar eles Eu tava tentando proteger vocês Cínica, eu não acredito em você Se ativadora É, qual é o nosso plano? E qual é o nosso plano? Bom, é aí que eu quero sua ajuda Eu? É? Você é estudada Eu ainda nem comecei Olha, você é a minha melhor opção De gato para lobisomem Cara, é só guardar essa seringa, mano Tá bom, galera Já foi, né? Minha primeira vez jogando Viu bastante Né? Enfim Fazer o que, né? Que relacionamento agressivo, mano O olho da mina é arrancado Caralho Esse sexo 2 Isso tá complicado Eu acho que eu não ia acreditar Em nada do que ele disse Se... Eu não tivesse visto aquilo Eu acredito nele apreensivo Eu não tenho certeza Cara... Acho que eu acredito, tá? Né? Porra O cara mostrou as provas Eu acredito nele Então quer dizer que agora Você confia nesse cara Eu não disse isso Eu disse que eu acredito Na... História do lobisomem Não nessa coisa de ciência Eu não sei o que ele quer Ele é o policial Que sequestrou a gente, Laura Melhor tomar cuidado Com o que esse cuzão diz Tá... Foda-se Ele teve a chance De arrumar isso Vambora Resolver isso tudo Sozinhos Laura? Fala Eu vi o que aconteceu O que eu fiz Com o seu olho É Tá muito feio? Tá bem feio Não existe, parceiro O olho Como é que tá bem feio? Não tá nem feio Nem bonito Não tem... Desculpa, tá? Empática Não foi você Eu sei que não foi você Eu sei Mas foi sim A gente vai te curar, Max Prometo Eu não prometo não Mas eu tô fazendo... Mano, eu tô me esforçando muito Tô fazendo o meu máximo Pra... Salvar todo mundo Tá... Cara, esse capítulo é gigante Esse capítulo 7 é gigante Aí eu só deduzi o resto Nossa, sempre bem que eu peguei Então o policial é da família E dos lobisomens Tô cuidando disso Se tivesse feito o seu trabalho Eles não teriam chegado O acampamento naquela noite Já pensou nisso? Se eu tivesse feito o meu trabalho Vocês estariam presos Já pensou nisso? Por culpa do Bob e do Caleb Vocês sabem Não é daqueles mochimeiros E daquela porra de jornalista Pacete, Travis O que a gente faz agora? O que aconteceu com... Estamos nisso juntos? Porra, cara Vamos pro escritório Melhor não falar aqui Já falou, meu nobre Tô jogando Blood twist pro jogo Eu estou jogando O que é? O Travis tava conversando no corredor O policial E daí? Com o Chris Hackett Ele veio soltar a gente? Não Ele é o lobisomem Max Foi o Chris Hackett Que te mordeu Ó, o Chris Hackett, galera Puta merda, mas... Quem ia adivinhar? Eu acho que... Pensando agora Eu ia Mas não adivinhou Agora tudo faz sentido Por isso o carro do Chris Tava no chalé naquela noite O Travis tava protegendo ele Por isso ele seguiu a gente E não matou o lobisomem No abrigo de tempestade Porque é o irmão dele Porra, meu Deus É tão óbvio Se o Chris me mordeu Então... É, ele é a nossa cura Hum, tem que matar o Chris Vamos te salvar assim Meu Deus, Laura Tá pensando a mesma coisa que eu? Amanhã a gente vai sair daqui Eu vou pegar a arma do Travis E vamos matar o Chris Ei, ei Socorro Tem que ajudar, Laura Laura Laura, você tá bem 4 e 13 4 e 13 Ah, mas eu tô sem a seringa Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer isso? Tá, ok Amigo, não quero te matar não Me dá as chaves Dá as chaves Vai ficar tudo bem Não tem que fazer isso Exigente Cala a boca As chaves Vai Agora não tem como ser gente boa Não, precisa da chave Atirar em Travis Ah, eu não vou atirar nele Eu vou suplicar Só Por favor Eu não quero atirar em você Vai, mano Dá as chaves Ok Ok Porra Tá, não tenta nada, amigo Tá Por certo Você não tirou na perna Eu não sei, né, mano Pra ele não ir atrás de a gente Mas, enfim Pra não matar e tal Tá, beleza 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 Deu bom, de qualquer forma A gente tava sem a seringa Mas deu bom Não sabia do que era capaz Sabia, sim Anda logo Laura Pensa bem no que você tá fazendo Você não vai tão durar Porra Por que não tira um tempo Pra pensar no que fez Ele até tinha uns Desculpar-se Não Vamos embora Esquece ele Vamos embora Sinceramente Foda-se Minha amizade com esse cara Eu só quero deixar Todo mundo bem, mano Vamos pegar nossas coisas Tem que ter bala de prata Ele deve ter por aqui Tá Com essa bala de prata O que foi Pensei ter ouvido alguém Tem alguma coisa aqui Não, eu tô ouvindo Tá vindo de trás daquela porta Eles fizeram isso com a gente A de todos Pegue os seus pertences Objetivo Capítulo 7 Bem grandão Faltam 3 Não tem ninguém aqui Mas que porra É o que ele faz O que é isso? Cartuchos de escopeta Ele carrega elas com prata Era onde ele tava mês passado Caçando É, acho que eu não vou mais precisar disso Ei Percebi que estamos Livres Nem enquanto Cruz não morrer Não, Max Não estamos livres Enquanto o Cruz não morrer Eu acho que não temos muito tempo Eu sei Tá certa, mas Temos todo O tempo do mundo A gente comemora quando acabar Vamos direto pra Hackett's Quarry E acabar com isso Essa noite E aí eu vim pra cá Pro acampamento Eu deixei o Max na ilha Parecia o melhor lugar Cercado de água e tudo mais Acabou Essa é a história Uma pergunta de cada vez Peraí A ilha Tipo A nossa ilha Aquela lá no lago É, por quê? Porque o Jacob Correu Pra lá Atrás da Emma E ainda não voltou Nenhum dos dois voltou Ah, merda Tá Honesto Eles não estão lá agora Tranquilo Os tromites estão bem Bom, desde que eles não tenham metido o nariz onde não deviam Eles devem estar bem Mete o nariz onde não deve É a cara do Jacob Isso é péssimo Depois que vocês me viram na piscina Depois que eu atirei no Chris Eu voltei pra ilha esperando que o Max voltasse ao normal Mas Eu jurava que eu ia explorar pra procurar munição então Mas Não Foi do próprio jogo Max 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 Ola Troca É, porque ela não morre de qualquer jeito, né Acho que é naturalidade A ... Não! 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 Então esse Lube de Homero Max e aquele que atacou o Max foi o Chris, né? Beleza. A gente entendeu isso aí. Então o lobisomem que eu matei não era o Chris. Não era o lobisomem. Era a Kaylee Hackett, a filha do Chris. Seja lá no que eu atirei, não era uma garota. A não ser, eu acho, que tenha voltado ao normal depois quando eu fui pra ilha. Peraí, então... Como é que o Max não te matou lá? Mostrar mordida e esconder mordida. Acho que é bom mostrar, né? Gosta? Ele tentou. E eu fugi. Tenho que acabar com isso. Não temos muito tempo. O que é que é que é que é? Olha, meu senhor. Então esse é o nosso novo hóspede. Gostou do cheiro, não? Vem cá, pode morder. Vem! Merda de animal burro. Vem! Me deixa! Me solta, porra! Tira as mãos de mim! Suplica, me solta, ameaça. Peraí, por favor, me solta! Me solta, por favor, tá? Eu não fiz nada, por que isso tá acontecendo? Por favor! Ai meu Deus, por que vocês não respondem? Ah, ah, ah! É dinheiro que vocês querem? Escuta, meu pai tem dinheiro. Tipo, muito mesmo. Nem tanto assim. Mas ele pode arranjar, eu acho. Por favor, me soltem, por favor! Me desculpem! Ai meu Deus! São dois, Rob. Ei! 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 Ei, pra onde estão indo? Ei! 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 Ei, porra! Ei, merda! Ah! 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 Cara, que visual estranho, né? De um lobisomem. Ele não é tipo um lobisomem com aquele cabelão e tal, mas é uma imagem mais grotesca, mais bizarra, mais magra, né? Interessante, pessoal. Nossa, esse capítulo foi bem legal, foi bem grandão, foi da hora. É sempre bom te ver. Examinar o passado é divertido, não é? Eles são péssimos, não acha? Que tal darmos uma olhada no que encontrou? Eu achei alguma, né? Achei, achei. Lembrei agora. Achei. O carro. Todos nos sentiríamos mais seguros nas rédeas de uma carruagem. Assumir o controle, usar a determinação pra fazer escolhas. Coragem. Mas em alguns casos, burrice. Muitos querem se proteger com carruagens. Mas em alguns casos, elas não são tão seguras quanto a gente pensa. Esse barulhinho é meu celular, tá, pessoal? Tô digitando aqui, ó. Pra você sair de fundo aí. Ah, o mundo. Deixa eu ver uma parada aqui. Essas tarus aí, eu nem achei tantas. Onde os caminhos dos viajantes são diretos, mas nem sempre é tão simples. Às vezes estão ligados aos caminhos de outros. Com paixão acima da raiva. Você precisará de amigos na sua jornada. Só quando caímos na boca da fera, é que percebemos como as coisas podem ser perigosas. E a pergunta de sempre. Você quer que eu te mostre mais? Tá, mostra aí, velho. Ver mais. Carro ou mundo? Só um futuro pode ser visto. Escolha. Não, menina, eu sou muito fã dessas paradas de taru, não. Tá, mas como é um jogo? O mundo, o carro, o mundo? Chama mais a atenção. The World. Eles estão conversando. Ah, o maluco cai no chão. Você vai me ver mais algumas vezes antes do fim da noite. Não posso esperar. Se você seguir o caminho certo, é claro. Ok. E é isso aí, galera. Tudo bem? Tchau, uau. Tudo bem. Tem 1.